Nádia! Nádia! Ai, que bom que você chegou! Fica calma, amiga, fica calma, por favor. Eu prometo que eu vou dar um jeito de tirar você daqui. Não tem jeito. Esses seguranças têm instruções pra não me deixar sair por nenhum motivo. Que horas o seu marido volta? Não sei, eu não sei. Talvez demore a chegar. E vai se aborrecer muitíssimo quando te vir comigo, Mozerra. Ué, por quê? Ele sabe que você e eu somos irmãs, eu posso te visitar quando me der na telha. Conseguiu falar com o Victor? Não, eu não consegui nem falar com ele, nem com o Alessandro. O que vamos fazer? O que vamos fazer, Mozerra? Olha que primeiro você tem que ficar calma. Você tem que respirar e pensar. Peraí. Nádia, além desses dois idiotas que estão lá fora, quantos mais estão vigiando essa casa? Ai, eu não sei. Eu acho que são só aqueles dois. E a porta de serviço fica onde? Na cozinha. Mas não podemos sair por lá. Inevitavelmente teríamos que passar pela entrada da casa. E vão nos ver. Mas deve ter algum jeito de a gente burlar a segurança, Nádia. Pelo amor de Deus, pensa. Eu tô o dia todo pensando em como sair daqui sem que eles percebam. E não, eu não sei. Eu juro que eu não encontro uma maneira. Fica tranquila. Tá, fica calma, calma. Você tem algum remédio pra dormir? O Pedro toma remédio? Sim, sim. De vez em quando ele toma. Então vai lá pegar. Enquanto isso, eu vou preparar um café, Nádia. Anda, vai. Oi, gente. Viemos oferecer um cafezinho. Coitadinhos de vocês, estão o dia todo aí de pé. Obrigado, senhorita. Um cafezinho vai cair muito bem. Muito bom. E vamos deixar a garrafa caso queiram tomar outras, só que era tá? É, uma boa ideia, Nádia. É, melhor. Muito obrigado, senhor. De nada. Não, imagina. Não foi nada. Boa noite. Boa noite pra vocês. Fiquem à vontade. Tá fresquinho. Pega aqui. Parece bom. Bom. O que houve? Eles pegaram mesmo no sono? É, eu acho que sim. Eu acho que a gente já pode ir. Ai, Monserrat, nós dopamos esses homens. Ai, Nádia, não esquenta não. Eles vão acordar em algumas horas. Vai acontecer nada. Vamos lá. A gente não tem mais tempo a perder. Você não vai levar a minha mulher a lugar nenhum. O seu marido sabe que você está aqui? Sabe. O Alessandro e o Vitor vão chegar a qualquer momento. Saiam da porta. Saiam agora desta porta. Eu só pensei em Monserrat que não ia dar certo. Não fala nada. Fica quieta. Sim. Sabe, não acho estranho serem tão amigas, porque as duas são uma dupla de mulheres fáceis. Cuidado com as suas palavras, seu infeliz. São mulheres infiéis. Umas malditas traidoras. E você? Que é um maldito corrupto que deveria estar apodrecendo na cadeia, seu imbecil? Fica quieta, Monserrat. Não faça ele saborrecer mais. Escuta, sua amiga. Eu não quero ter que atirar em você. Ué, atira. Vai em frente. Não, não, Monserrat vai embora, por favor. Não, eu não vou sair daqui sem você. Eu tô pedindo, por favor. Eu não vou embora. Me escuta, eu não vou sair daqui. Eu tô implorando, eu vou ficar bem. Não. Não, sem você, eu já disse que eu não vou. Saia da minha casa. Saia da minha casa antes que eu perca a paciência. Anadja não vai com você a lugar nenhum. Mas isso é o que nós vamos ver. Sabe qual é o problema do Alessandro? Vamos. Vamos. Vai, por favor. Ele não sabe controlar uma mulher como você. Não se atreva a encostar nela. Não, você tá maluco. Ela tá grávida, seu idiota. Monserrat. Saia daqui. Saia daqui agora. Ou vai ser pior pra sua amiga. Vai embora, Monserrat. Pelo que é de mais sagrado. Vai. E você? Vai pro seu quarto. Mas, por favor, não machuca, Monserrat. Eu te suplico. Por favor. Solta ela agora! Não se meta. Por favor, Pedro. Eu juro que eu não vou embora com ela. Eu juro que eu vou ficar aqui. Calma, por favor. Calma. Calma. Escuta uma coisa. Nunca na sua maldita vida você vai me abandonar, Anadja. Está me ouvindo, estúpida? Na sua maldita vida! Monserrat, o que você fez? Eu matei ele. Eu matei ele. Você acha mesmo que ele tá morto? Ah, eu não sei. Você tá bem? Sim, sim. Não se preocupe. Nossa, ele te bateu feio. É, mas não importa. Eu não podia deixar ele ficar te maltratando daquela maneira. Eu sei, Monserrat. Fica calma. Anda, vamos. Vamos. Meu amor. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem? O que que houve aqui? Eu tinha que defender a Anadja, Alessandro. Eu juro. Foi o Pedro que bateu nela e... Eu acho que eu matei ele. O quê? Está vivo? Sim, tá vivo. Então vamos embora daqui. Vamos, vamos. Vamos, Alessandro. Vem, Alessandro. Anda logo. Não, não. Eu tenho que ficar aqui. Por quê? O Pedro Medina pode prestar queixa contra você e isso eu não vou permitir. Vocês podem ir, por favor. Eu vou ficar aqui pra resolver isso. Então eu vou ficar aqui com você. Não, não, Monserrat. Por favor. Vitor, a culpa é toda minha do que aconteceu. Por favor, leva ela. Não, Alessandro, não. Escuta o seu marido, escuta ele. Vamos, Monserrat. Eu bati nele pelas costas pra defender a minha mulher e a Nádia e ele está ferido. Tá, tudo bem. Claro, eu não pretendo sair daqui até você chegar. Eu te espero. O que foi que houve? Quando eu cheguei, você estava machucando a Nádia e eu tive que te bater. Você não estava aqui. Foi a sua maldita mulher quem fez isso. Toma muito cuidado com a maneira como se refere a minha mulher. Eu te garanto que a Monserrat não teve nada a ver. Essa é a minha pistola. É, eu sei. Onde está a Nádia? Foi embora. Como foi embora? Não vai voltar a vê-la pelo resto da sua vida. Não fala assim comigo. Quem você acha que é? Eu decidi ficar aqui pra garantir que você estava bem. Não aconteceu nada. Então é melhor eu ir embora. Diz ao seu amiguinho e à minha esposa que não vão encontrar um maldito lugar na terra onde possam se esconder de mim. Vou caçar o Vitor como um maldito que ele é. E a Nádia vai se arrepender de ter me abandonado. Eu juro. É melhor deixar os dois em paz. Eles se amam. Eles vão ter um filho. Você nunca sentiu nada pela sua mulher. O que você sabe do que eu sinto por ela? Se você a amasse, procuraria a felicidade. Um homem como eu não é abandonado por nenhuma mulher. Não pode obrigar ninguém a viver ao seu lado. Olha só quem está falando. Logo você que teve a Monserrat trancada na sua maldita fazenda para evitar que ela fugisse com o José Luiz. Vou encontrar o Vitor como você um dia encontrou o José Luiz Álvares. A única diferença é que eu não vou errar o tiro. O Ezequiel não vai demorar a chegar. Boa noite. Nos vemos nos tribunais, Alessandro. Não pretendo faltar. Não, não vámos presumindo.